Fala meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em meu canal. Hoje eu tô aqui, pessoal, no Balneário, Flórida, aqui na cidade de Matinhos, pra apresentar pra vocês essa casa duplex maravilhosa que está sendo entregue pela construtora agora, tá pessoal? Uma casa de aproximadamente 120 metros, hoje eu ia falar 200, uma casa de 120 metros de área construída, tá? E por que que eu comecei aqui filmando aqui já do início, pessoal, aqui da parte interna, que tá bastante sol aqui? Então eu vou mostrar agora pra vocês a fachada dela, vou mostrar aqui os detalhes. A gente tá numa localização excepcional, bem do ladinho aqui onde aconteceu a reforma da orla da cidade de Matinhos. O pessoal tá arrumando um pouco aqui a rua à frente, vai sair um pouquinho de barulho, mas não tem problema, tá? Deixa eu mostrar a fachada, a gente tá apenas a uma quadra do mar. Deixa eu vir aqui mostrar pra vocês. Bom, o pessoal tá terminando aqui, tá? Reforma agora, terminando aqui a parte da obra da construção. A gente tem aqui duas unidades disponíveis, tá? São mais ou menos 120 metros de área construída. E aí pra vocês conhecerem um pouquinho mais aqui desse imóvel, dessa região, eu vou deixar vocês com as imagens aéreas e logo na sequência a gente já vai voltar aqui pra começar o tour internamente. Eu vou deixar vocês com as imagens aéreas e logo na sequência. Pessoal, agora oficialmente iniciando o nosso tour, seja muito bem-vindo. Como eu disse pra vocês, nós temos aqui mais ou menos 120 metros de área construída. Essa casa duplex está aqui no Balneário Flórida, um dos balneários, assim, não vou dizer que é o... Acho que é o meu preferido, tá, querido? Olhando aqui no contexto total aqui de matinhos, é um dos balneários mais charmosos que a gente tem aqui no nosso litoral. Inclusive agora com a revitalização da praia, da engorda, do paisagismo, ele ficou incrível. Bom, pessoal, como eu disse pra vocês, essa casa está sendo entregue agora pela construtora. Vocês vão reparar que está um pouco ainda com o resto de poeira, o pessoal está terminando a parte da pintura. Então, obviamente, se vocês olharem no vídeo com o resto de obra, fiquem tranquilos. A construtora vai fazer a entrega agora já logo na sequência. Então, pode haver aqui um pouquinho aí de sujeira, mas é um bom motivo. Eu estou trazendo em primeira mão pra vocês pra não deixar por muito tempo, porque essas unidades que estão apenas a uma quadra do mar, então vamos contar aí 70 metros do mar, o mar vende super rápido, então eu tenho que trazer pra vocês em primeira mão. Então, quando a gente adentra, tá? A rua aqui, obviamente, pavimentada, a gente tem uma vaga de garagem, espaço tranquilamente pra você pôr piscina aqui na frente, se for o caso. Mas também, queridos, já quero mostrar aqui na parte inferior do imóvel, tá? E aí eu já vou dar mais os detalhes aqui do ambiente social. A gente tem um espaço bem grande aqui, tá? Nos fundos do lote, pra você pôr uma piscina, fazer uma área gourmet, aí dá pra cobrir aqui e deixar ela do jeitinho que você quiser. Então, a gente tem bastante espaço aqui de lote que dá pra você adequar e deixar ele do seu jeito, tá? Fazer um projeto bem bacana. Então, aqui, queridos, é a parte da nossa sala de estar, quando a gente já adentra o imóvel, né? Aí tem as escadas com acesso ali já pra área íntima. Aqui embaixo também dá pra fazer um projeto bem legal. Aqui na praia o pessoal costuma muito aqui trabalhar esse espaço vago, pra fazer um espaço aqui em armários ou decoração, até mesmo um escritóriozinho home office, algo bem bacana. Dá pra você projetar aqui com o arquiteto de interiores esse espaço e aproveitar pra não deixar vago, né? Que é um espaço aqui bem interessante. Então, você tem todo o acesso aqui pra sua sala de estar. Logo aqui, a separação do ambiente pra sua cozinha, tá? Então, como você vai ver, ainda tem umas janelas aqui. Aqui, a gente tem o espaço aí pra você montar a sua área gourmet, como eu disse pra vocês. Espaço aqui pra área de serviço. Aqui tem um lavabo também, que já tá, assim, já foi até planejado. Justamente, se você quiser fazer a sua piscina aqui fora, já tem um lavabo ali também pra você aproveitar o banheiro. Eu tô filmando perto do final de tarde, então tá um pouquinho mais claro. Isso também é muito interessante vocês já repararem, porque a luminosidade desse imóvel aqui é extraordinária. E também a questão da ventilação, por a gente estar apenas a uma quadra do mar, isso auxilia demais aqui a temperatura dentro do imóvel, né? Porque o pessoal sabe, né? Clima tropical é bem quente aqui no litoral, né? Mesmo nas regiões até do inverno. Então a gente consegue ter um clima muito ameno e agradável. Bom, visto aqui então o nosso ambiente social, dessa casa duplex aí de 120 metros de área construída, deixa eu ir até o piso superior agora pra mostrar pra vocês a área íntima. Por quê, queridos? Aqui na área íntima, nós temos duas suítes, tá? E também uma das suítes, na verdade as duas aqui, tá? Perdão, queridos. Nós temos duas suítes e uma delas tem vista pro mar, eu já vou mostrar pra vocês. Esse é um dos quartos, tá? Aí com integração também com essa sacada. A vista que a gente tem, querido, obviamente não é uma vista completa, porque tem casas aqui à frente, mas a gente consegue ter uma visão parcial do mar. E eu quero mostrar pra vocês agora, ó. Você tem vista daqui já definida. Daqui também, então. Quem disse que você não pode acordar e ter o nascer do sol aqui, queridos? O Mareanostro, que é um empreendimento que eu filmei há um tempo recente aqui, tá logo aqui ao lado, então a localização fica bem privilegiada. E aqui, pessoal, onde foi o canteiro de obras da revitalização da Orla de Matinhos. Então vocês conseguem entender um pouquinho de como é aqui o contexto, além, claro, das margens da Aérea que vocês olharam, mas pra vocês entenderem aqui o espaço da localização do imóvel. E, obviamente, aqui é o segundo quarto, onde eu já vou mostrar pra vocês agora em primeira mão, que é, obviamente, né, que eu expliquei pra vocês. O outro quarto que tá de acesso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, queridos. Ó, então aqui a gente tem também a visão, né? Visão aqui. Serra do Mar. E, finalmente, finalizando a nossa suíte aqui em Os Routes. E aí você tem nessa suíte, queridos, visão pra Serra do Mar, tá? Então, aqui já no final do dia, você já pode ter o pôr do sol nesse quarto maravilhoso, que é a sua suíte master, tá? Então, recapitulando, só pra gente voltar, nós temos aqui os três quartos, tá? Sendo um deles suíte e dois com vista aqui parcial ali pra o mar, tá? Aqui é o outro banheiro social. Então, a gente tem aqui o banheiro social. O padrão dos banheiros, tanto do social como da suíte, são iguais, tá? Então, é o mesmo padrão. Obviamente, tá um pouquinho mais escuro, porque ainda não tem as luminárias aqui. Então, geralmente, as luminárias, os proprietários das construtoras deixam a carga do cliente, porque ele vai escolher a luminária, né, pra deixar do jeito que ele quiser, enfim. Aí, o pessoal da construtora deixa a carga dos clientes. É uma oportunidade, tá, pessoal? É um imóvel coladinho com o mar, como vocês já puderam observar. Então, se você gostou desse imóvel, eu vou deixar aqui na descrição o contato da corretora Mariana, que é a nossa corretora de vendas, tá? Tá pertinho aqui numa das nossas lojas aqui da Heraldo Imóveis. Ela vai estar disponível pra te trazer aqui e conhecer esse imóvel maravilhoso. Eu quero agradecer também, quero deixar alguns recados. O primeiro, agradecer aos mais de 4 mil inscritos aí no canal do YouTube, né, pra todos que me acompanham, pra você que caiu de paraquedas agora. Não deixe de se inscrever, deixa o like nesse vídeo também. E compartilha pra você receber essas e outras novidades aqui do mercado imobiliário. Mas quero também deixar, pessoal, um apelo, tá, pro nossos irmãos, nossos irmãos aqui do Sul, tá, do Rio Grande do Sul. Quem puder ajudar, queridos, tá, mandar mantimentos, roupas, principalmente água votável, o pessoal tá precisando muito. Tem várias vaquinhas na internet, tá, eu vou deixar na descrição aqui a vaquinha, que é um dos jogadores de futebol que estão lá no Rio Grande do Sul, que estão na linha de frente, tá, que é o Rafael Sopes. Eu tô acompanhando a luta deles aqui, então, vou deixar a vaquinha dele aqui, tá, no Pix. Por quê, queridos? Porque, como ele tá na linha de frente, tá, às vezes a iniciativa privada, o dinheiro vai chegar mais rápido aí, é, pras pessoas que estão necessitadas. Então, quem puder ajudar, eu vou pedir de coração pra você que acompanha o canal, tá, qualquer contribuição vai ser muito bem-vinda pra ajudar o pessoal aí do Rio Grande do Sul. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e o corretor tá um. Tchau!